E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa. E galera, eu queria explicar um negócio pra vocês que aconteceu no último vídeo, que a imagem do vídeo ficou um pouco escura. E galera, acontece o seguinte, eu troquei de câmera recente, mano, é o que eu não falei ainda pra vocês porque eu tô aprendendo a usar e ficou muito claro a imagem, eu consegui reverter escurecendo, beleza? Por isso que ficou daquele jeito a imagem. Eu usei o aplicativo editor de vídeos Filmora, o Wondershare, que com ele eu consigo mudar várias coisas na hora da edição. Além disso, eu ainda consigo usar alguns efeitos, mano, que eu vou fazer uma vinheta top pro canal, velho. Fazer uma vinheta muito top. Dá pra você fazer aquele efeito que você coloca, assim, que você vai mostrar, né? Tipo assim, que nem no meu caso ali, Mike 021. Daí você anima ele e, mano, fica um negócio foda. Também dá pra colocar aqueles textos, assim, no meio da tela. Você vai lá, coloca na opção do efeito, escreve o texto que você quer que ele vai ficar no meio da tela, mano. Fica muito foda, fica sensacional. Vai dar pra fazer uma vinheta top pro canal com esse editor de vídeo. Olha o jeito que fica quando a gente edita e solta, mano. Nossa, vai dar certinho, tá ligado? Esse Filmora aí salvou minha vida. Bom, galera, agora vamos dar aquele rolete J que eu sei que vocês gostam muito e vamos acelerar, moleque. Deixa o like no vídeo, hein? Partiu! E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Daquele jeito, né? No pique do gás, com o XJ. Colocamos a gasolina no XJ pra assombrar o XJ. Tão com gasolina no tanque, tem gasolina pra gastar. Vamos acelerar, cortar, giro, dar grau, voadora, mortal, backflip. Tá chegando agora. Se inscreve no canal. E você vai me ajudar muito. Se inscreve, que é de graça, rapaziada. Só hoje, nas Casas Bahia. E deixa o like no vídeo. É, eu tô indo dar um rolê com a minha XJ aqui, porque é o seguinte. Tem que dar um grau, né, galera? Tinha muita gente perguntando. Mike, você parou de empinar. Mike, o que aconteceu? Cadê o grau de XJ? Grau de XJ, que era o grau de XJ. E, galera, é o seguinte, né, mano? Empinar de moto, assim, é um negócio meio perigoso. E a gente pode cair, pode se machucar. Pode acontecer várias coisas, né, mano? Então, tem que tomar muito cuidado. E a gente também acaba colocando a vida de quem tá na rua em risco. Porque vai que não é falar na viagem. E a XJ sai caindo pro chão, batendo em tudo. Tá ligado? Então, por isso. Que eu não dou grau mais, assim, né, galera? E lembrando que se fosse pra dar grau também, Cês não se importam muito com isso aí, não. Que eu tô ligado que não, tá ligado? Mas, de qualquer jeito, eu tô indo ali dar um grauzinho, né, mano? Só que pra mim, empinar, eu pego, eu vou num lugar mais tranquilo. Num lugar mais seguro. Pra evitar problema, né, mano? Pra evitar risco, tá ligado? Porque é empinar, assim, no meio da rua, assim, ó. Cheio de gente, ó. Tiazinha no ponto de onda, gente trampando. É perigoso, tá ligado? Porque depois que a moto tá num grau, você vê que perde o controle do bagulho. Uma esquina dessa, tá ligado, ó. Se vem alguém, fi, dá ruim, dá merda. Dá merda. É claro que dá merda. Não é que a moto sobe só o acelerador. Não é pra empinar em qualquer lugar com ela, rapaziada. Eu vim sem a luvinha, porque com a luvinha eu tô estranhando ainda, tá ligado? Tá muito diferente andar de luvinha na moto, ainda mais pra dar um grau, tá ligado? Pra dar um grau, ficou tenso, mano, de luva. Por quê? A luva, ela segura um pouco sua mão. Aí eu sempre puxava o grau com esse dedo aqui, ou com esses. E esses dois dedos aqui, na luva, acabam ficando os dedos mais difíceis, assim, de mexer, tá ligado? Aí o que eu tenho que fazer? Não é xingando ninguém, tá ligado? Eu tenho que soltar o grau com esse dedo. O dedo do fuck you, mano. Aí ficou meio estranho, tá ligado? Tinha gente perguntando, ah, ele caiu, por isso que ele parou de empinar. Não, mano, não caí dando um grau. Graças a Deus não, porque se cair, deve estragar tudo a moto, né, mano? Tadinha da xoxota assim, já pensou? Oi? Pagulha, devido? Oi. Oi. E aí, Lucas ali já fala, meu Deus, quem que é esse louco? Esse bonézinho vermelho no braço. E hoje eu tô testando outro microfone aqui, porque o meu morreu. Deu ruim? Deu ruim meu microfone, né, galera? Vocês viram que no vídeo lá do que eu fiz, qual o vídeo que foi mesmo? Da Today, aquele murchando o pneu dos outros no semáforo, o vídeo mó massa, tá ligado? Um monte de gente ficou brava por causa do vídeo. Aqui dá pra dar um grau. Tá ligado? Vocês veem que o áudio tá pipocando tudo e tal, e acaba atrapalhando. Fica muito ruim o áudio, ninguém merece assistir um vídeo com o áudio tudo chiado, tá ligado? Eu sei que vocês entenderam o bug por causa do microfone interesseiro, né? Que na Today ele não funciona. Mas na XJ ele funciona. Só que o que aconteceu? Na XJ parou de funcionar também. Não é que parou. Na XJ ele faz muito menos ruído. Só que na XJ, mano, na hora que faz também, você já não escuta mais nada. Então eu não sei, o que que tá acontecendo com esse microfone? Sério, meu. Eu tô perdido, irmão. Tô mais perdido. Isso é que tirou até. Com esse microfone, meu. Daí, agora chegou outro, né, mano? Valeu, pato. Pato, lado de pato branco. Errou! É aqui, fi, aqui é de boa. Aqui não mora ninguém, ó. Mora lá dentro do condomínio, tá ligado? Tem um condomíniozão ali, ó. Que tem umas casas gringas ali, pá. Só que mora ninguém, mano. Aqui mesmo, ó. É, tem um cavalo ali, ó. Falar que não mora ninguém aqui, usou da cavalinha de pau. Vocês lembram um dia que eu fiz um vídeo aqui? Eu acho que eu já fiz dois vídeos aqui. E um deles foi explodindo uma melancia com a dinamite, lembra? Nossa, que dia foi louco, hein, mano? E aí, cavalo? Ó, mano, um cavalinho bonito, velho. Ai, já bateu um mosquito na minha cara aqui. Isso é delay, né, mano? Delay, delay, delay bater o mosquito. Se não bater o mosquito na minha cara, não é meu vídeo, né? E aí, parou com o grau. Só que vamos dar um grauzinho aqui? Um lugar morto, né, mano? Ó. Chama, filho. Só que dá medo, né, mano? De virar, né, com o bagulho, né? Tem que pegar as mães. É que eu não fico treinando, né, mano? Se eu treinasse, eu acho que eu já tava bom no grau, já. Mas é que eu não treino. O negócio é dar um grauzinho de boa, assim, tá ligado? Aquele grau de porta de balada, tio. Mas chamou bem. Chamou a XJB, enfim, no grau. Quer ver no acelerador, rapaziada? Olha como que sobe no acelerador. Foi terceiro no ar, ali, hein, viado? Vai subir o terceiro. É a XJ6, né, irmão? XJ tão bolado. Ih, errou. Aqui acaba. Já vira terra ali, mano. Você é louco. Não mandaram essa terra aí com a XJ, não. O que será que tá fazendo pra lá, mano? Olha esses tubos. Já faço um escape pra minha moto num tubo desse. Já faço, hein, mano? Pensou? Que loucura. Vou fazer uma experiência aqui, rapidão. Rapidão, galera. Rapidão mesmo. Vamos ver. Ó, saindo terra pra lá. É a XJ6. XJ6 é brava. XJ6 é o bicho da goiaba, fi. O negócio sai cantando pneu, viado. XJ. Vamos dar um grauzito. Pode ir, meu querido. Como é que vai? Que eu tô só dando um grau. Pode ir, Fim. Onde que o cara para, mano? O cara quer interromper mesmo. Ele quer atrapalhar. Ele não quer colaborar, tá ligado? Derromper. Derromper. Chamou o legal. Que susto, mano. Achei que eu quero... Que eu quero querer bater em mim, velho. Vocês também achou? Dá like. Vocês achou que eu quero querer bater em mim? Eita, uma boca. Negócio sobe, Fim. Vamos vazar, né, rapaziada? Treininho de grau de leve. Vamos lá. Vamos lá. Para a galera que perguntou por que eu parei com o grau. Pelos motivos que eu tinha citado, né, mano? Que dentro da cidade é arriscado ficar em Piranha, então... Então eu eviso. Espero que o microfone esteja com som louco, pelo menos, né? Porque o outro, Fim. O outro deu uma mancada quando nós deixamos nós na mão. É foda, mano. É foda. Não é que faz vídeo, tá ligado? Eu vivo com problema, né? Problema em microfone. É problema em câmera. O bagulho é meio louco, né, tio? O negócio é meio bruto. O cara atrapalhou o meu grau de leve. Viu? Aqui já fica movimentado, já não pode empinar. Já é moiado, já. Já é zoado. Perigoso, né, galera? Às vezes esticadinha, quando eu dou com a GJ, é de menos, mano. Porque o freio dela é bom, tá ligado? Ó, tô a 100 por hora, ó. Nossa, eu falei, ó. Foi pra 50. Em menos de 15 metros, tá ligado? Então o bagulho funciona. Quer ver? Ó, mais uma vez. Só pra vocês verem. Ó, o bagulho é zica, fio. Só que ABS, né? O que eu faço, eu colo o pé no freio, foda-se. Não vai derrapar? Não, não vai derrapar. Tipo assim, ó, dá uma chacoalhada. O ABS também não faz milagre, né, galera? Não adianta você querer bater uma curva nas pedrinhas soltas, esses negócios aí que... Você vai cair? Você vai tomar um capote. Bom, rapaziada, vamos encerrar no vídeo por aqui, né? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar aquele likeão. Seu comentário abaixo é muito importante. Estou lendo tudo. Muito obrigado e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.